Deus é Nessa lembra de sua última oração Daquela que cê fez quando pra te faltou o pão Quando ele te ajudou com muitos frutos cê sumiu Saceu-se por um tempo e depois ficou vazio Veio as dificuldades e você ficou no chão Cê só foi lembrar dele quando veio a aflição Mas como ele é bondoso ele te estendeu a mão Com seu amor divino ele trouxe a proteção Então é negra, apenas ouve a quem te ama de verdade Segue o que ele fala e esquece toda tua vaidade Não deixe de amar ele Pois tudo contribui pro bem daqueles que te amam de verdade Vi romanos oito por necessidade Te conhecer bem mas conforme tu falasse Eu não deixei de amar esse Deus que me ama demais e sempre livra da tempestade Deus nada se lembra de sua última oração Daquela que cê fez quando pra te faltou o pão Quando ele te ajudou com muitos frutos cê sumiu Saceu-se por um tempo e depois ficou vazio Veio as dificuldades e você ficou no chão Cê só foi lembrar dele quando veio a aflição Mas como ele é bondoso ele te estendeu a mão Com seu amor divino ele trouxe a proteção Então é negra, apenas ouve a quem te ama de verdade Segue o que ele fala e esquece toda tua vaidade Não deixe de amar ele Pois tudo contribui pro bem daqueles que te amam de verdade Vi romanos oito por necessidade Te conhecer bem mas conforme tu falasse Eu não deixei de amar esse Deus que me ama demais e sempre livra da tempestade